A Tua Voz e Tua Boa Retirando os olhos do tapete Suspirando em valsete Coisas que eu nem sei contar Ser feliz é tudo o que se quer Ah, esse maldito feche o pé E de repente a gente rasga com o ar E uma pedra e muito louca Faz o povo arrepiar Depois do terceiro ou quarto corpo Tudo que vier eu toco Tudo que vier vem bem Quando me envolverei por juízo Não me responsabilizo Nem por mim, nem por ninguém Já não quero ficar na sua vida Como uma paixão, uma resolvida Dessas que a gente tem que se ilumir E se enxaca de perfume Faz que tenta se matar Vou ficar até o fim do dia Decorando Tua Geografia E essa aventura em carne e osso Deixa marcas no pescoço Faz o povo levantar Tens um não sei quem é de paraíso Corpo mais preciso Que o mais lindo E os mortais Tens uma beleza Infinita E a boca mais bonita Que a minha já do Tens um não sei quem é de paraíso 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 Tens um não sei quem é de paraíso